Olá amigos, tudo bem? Bem-vindos às planilhas Turin Admin. Hoje nós vamos mostrar essa planilha de agenda para controle de lava-jato. Para você agendar a data, a hora do cliente. Aqui você vai poder classificar, alterar, colocar aqui ok nos serviços realizados, filtrar o funcionário, o veículo, imprimir, bem fácil, bem prático. Vou mostrar como funciona agora. Eu peço que você antes se inscreva no canal, compartilhe, veja nossas planilhas. Temos planilhas financeiras para lava-jato e outros setores, outros comércios, vários ramos de atividade também. Nosso canal tem muitas coisas bem legais, prontas, já para você utilizar, adquirir, utilizar e também indicar para os amigos. Você vai estar nos ajudando e também ajudando a pessoa que precisa de uma planilha legal. Tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, você vai colocar o nome da sua empresa aqui. Lava-jato-brasil. Aí você vai alterar os campos aqui abaixo do cabeçalho. E aqui tem o linkzinho início. Ele vai para o início da planilha. Final, ele vai lá para o final, onde tem o total. E você vai lançar o ano inteiro, por exemplo, filtrar, classificar, organizar. Aí agora seleciona dados. É onde você seleciona os dados aqui para você apertar a tecla Delete. E aí agora você vai lançar aqui a partir da linha 6, né? Linha após linha, ok? Daí fica fácil você filtrar, pesquisar. Vou mostrar como é que funcionam os filtros. Como é que você seleciona e classifica por data e hora também. Você pode alterar os horários, mudar o cliente aqui. Daí ele organiza, tá bom? Eu voltei os lançamentos só para a gente já ter um lançamento. Vou fazer os dois lançamentos e depois eu vou classificar. Então para lançar é só lançar linha após linha, tá? Conforme está pedindo o cabeçalho aqui. Então tá, o dia que vai fazer, vamos pegar aqui dia 10 do 3, 17. A data está bem antiga, mas não tem problema não. Ou podemos botar outra data, né? 15 do 11. 10 do 10 fica melhor. Porque aí não fica tão antigo. Então eu coloquei dia 10, dia 11, dia 12 do mês de outubro. Aqui o horário, 07, aí 2 pontos e 30 minutos. Se eu quisesse aqui dia 16 do 10 também, às 07 horas da manhã. Esse aqui teria que ficar em primeiro, mas depois eu vou classificar para você ver. Então tem o veículo aqui, a 7h30, que é do Manuel Garcia. O telefone dele é 66349-5555. Um serviço de... Vamos colocar aqui polimento. Aqui você pode alterar o tamanho aqui, né? Qual que é o veículo? É uma S10. A placa? GGP5252. O funcionário que vai fazer, ou pode deixar em branco, né? Vamos colocar aqui o Sandro. E o valor dessa aqui é 70 reais. Tá? Aqui ainda não está feito. A observação, se você quiser pôr, você coloca. Aí os das 7 horas da manhã vai ser... Mariane de Almeida. Tá. Telefone... É... 9999-9999... Vai ser lavagem. O carro é uma F1000. Uma F1000. Placa... EEO... 5263. O funcionário vai ser o Paulo. E o valor... 100 reais. Tá. Beleza. Aqui, se eu quisesse alterar algum horário aqui, por exemplo, essa daqui não fez o Alisson. Então, ele vai ficar para o dia 17. Do 10. 17 barra 10. As 8 horas também. Só que ficou aqui dia 17, aqui ficou dia 15, dia 16 às 7, meia dia 16 às 7 horas. Quero organizar para ficar em ordem certinha. Ele vai jogar esse daqui. E esse daqui cancelou. Então, eu seleciono essa parte aqui. Apaguei. O que eu quero fazer? Eu quero que essa branca aqui venha para baixo. Eu quero que entre em ordem de data e hora certinho. Daí, você clica aqui e seleciona dados. Você vai lá em cima na guia dados, que não está aparecendo. Você vai no botão classificar. Daí, vai aparecer... Essa opção aqui, a janelinha aqui, que já vai estar configurada na coluna A, que é da data primeiro. E depois, ele vai organizar pela coluna B, que é da hora. Aí, você dá OK. Aí, você pode ver que dia 17 ficou o Alisson. O Manuel, que estava antes da Mariane, ficou depois. Porque o dele é 7h30. Se eu mudasse aqui o horário, eu vou pegar aqui a Mariane agora, que era as 9h da manhã. Aí, eu faço de novo. Seleciona dados. Classificar. OK. Se eu mudasse o dia, ele ia mudar o dia também. E depois que eu classifiquei, você pode lançar vários fora de ordem, depois você classifica. Aí, depois, é só clicar em salvar a planilha. Salvou, beleza. Aí, agora, por exemplo, eu quero filtrar agora só os que vão ser a data de hoje. Por exemplo, dia 16. Eu clico aqui e seleciono tudo. Eu abro o mês. Se tivesse vários meses, você abriria o mês. Escolheria só o dia e OK. Daí, ele tem dois veículos já programados. Daí, você pode imprimir. Ctrl P, ele visualiza a tela de impressão. Vamos ver. Daí, vai sair assim. Você pode imprimir. Você pode consultar. E também, você quer saber quem já fez o serviço e quem não fez. Por exemplo, eu quero saber todos que já fizeram. OK, já fez. Então, eu posso vir aqui e seleciono. Eu quero pegar só os vazios, que são aqueles que não fizeram o serviço ainda. Se eu quiser colocar só os que fizeram o serviço, OK. E no dia, por exemplo, no dia 10, no dia 13. Daí, ele ia filtrar. Só teve um cliente que fez o serviço nesse dia. E já está concluído. Se eu quisesse somar valores, se eu quisesse filtrar aqui o funcionário, se eu quisesse filtrar um cliente, eu quero saber quais os veículos do fulano que está agendado. Se ele tivesse mais de um cliente, ele agendaria 3, 4 vezes. Daí, você poderia filtrar aqui o cliente. Você desmarca, escolhe, por exemplo, o nome da pessoa, ele vai mostrar lá quantos... Se tivesse mais de um cliente, ele ia mostrar. 17 do 10, vamos pegar aqui as 9 horas. Vou pegar aqui a RUT. É o mesmo carro aqui, né? Só vou dar um CTRL-C, CTRL-V. Pronto. Daí, eu já coloquei a RUT, telefone dela, lavagem, vectra e a placa. O funcionário vai ser o Carlinhos. E o valor é R$100. Beleza, já está agendado. Então, essa planilha sai para agendar, para imprimir, para consultar. E você que tem a Lava Jato, ela vai ser bem legal. Certo, pessoal? Então, ficou mais essa bela dica. Planilha Turin Admin. Entre em contato, quer dúvida, pergunta para a gente, tá bom? Deus abençoe. Fica na benção, em nome de Jesus.